Esse texto poderia ser roteiro de filme, mas é a história de Lúcido Santos Lima, o Serol, eleito o melhor streamer do país em 2019 no Prêmio Esports Brasil. Graças às transmissões de Free Fire, ele se tornou também o maior em números. O carioca de 27 anos viu a média de 100 mil espectadores simultâneos pular para 350 mil quando trocou o YouTube pela NimoTV. Superou nomes consolidados como Gaules, Yoda, Alanzoca e Netenho. Mas para chegar ao topo, ele teve de ser o melhor na vida e persistir. Quer saber mais sobre este assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então confira agora! Veja a vida luxuosa de Serol Free Fire! Chegou a hora de você ficar gemadão! Estamos fazendo um sorteio de 2.585 diamantes para 3 pessoas, ou seja, 7.755 dimas no total. Para concorrer, basta se inscrever no canal, deixar o like e comentar o seu arroba do Instagram. Por isso, fiquem ligados no perfil da nossa organização, arroba T10 Esports, que os ganhadores serão anunciados pelos stories. Como Tudo Começou Superação é a palavra que define o streamer Serol. Carioca de 28 anos que saiu da periferia do Rio para o mundo. Para ajudar a família, Serol começou a trabalhar cedo, aos 11 anos de idade, num estacionamento em Campo Grande. Depois, foi atendente de bar, descarregou o cimento de caminhões, animador de festas e chegou até a lavar roupa. Por causa do trabalho, Lúcio largou a escola na sétima série e só voltou a estudar aos 18 anos, pois queria ser sargento do exército. Nesta mesma época, o streamer começou a namorar sua atual noiva, Ana Caroline. Para se manter, era motorista de aplicativo e trabalhava ininterruptamente, das 15 às 3 horas da manhã, pelo Rio de Janeiro. Serol foi assaltado e perdeu tudo que tinha naquele momento. Porém, a virada aconteceu em seguida, quando ele decidiu arriscar tudo no Free Fire com a ajuda da namorada. Após surgirem as primeiras lives e com o incentivo de uma inscrita, Bruna, Lúcio conseguiu equipamentos de qualidade, como monitor, teclado e webcam para desenvolver sua carreira como streamer. Era janeiro de 2019 quando começou. Um mês depois, já tinha 100 mil inscritos no YouTube. A origem humilde facilitou a comunicação com a comunidade do Free Fire, que em sua maioria vive a mesma realidade dos ídolos. O game da Garena aproximou jogadores que até então nunca haviam sido representados por streamers de jogos caros de PC ou console. Além disso, Serol tem empatia com seu público, dá conselhos, motiva, ajuda e premia com os famosos códigos que desbloqueiam itens pagos no jogo. Essa foi a fórmula do sucesso. Em 13 meses, Serol saiu do nada para ser streamer do Corinthians. Hoje, tem mais de 7.1 milhões de inscritos no YouTube e mais de 8 milhões de seguidores no Instagram. Dinheiro deixou de ser uma preocupação. O casamento com Ana Caroline está marcado e acontecerá em breve. Em 2019, Serol recebeu o prêmio de melhor streamer do ano no Prêmio Esports Brasil. Ocasião de muita importância. Afinal, foi o resultado de todo o esforço e investimento que ele fez. A emoção foi tanta que ele mal conseguiu dar o seu discurso no palco. Mansões Antes de sua vida dar uma repaginada, Serol e Carol moravam no quartinho na casa de sua mãe. Mas após o sucesso, ele conseguiu comprar uma mansão luxuosa para morar com a sua amada, que sempre esteve com ele em todos os momentos. A mansão fica localizada em um condomínio de luxo em São Paulo e tem tudo o que você imaginar. Piscina, sala de TV, área gourmet, dois pisos e tudo o que você está acostumado a ver nos filmes. Como Serol disse em seus stories, um verdadeiro casarão. O fluxo já nasceu grande. Mesmo criada no final de janeiro do ano passado, a organização de Bruno, Nobru e Lúcio Serol tem tudo o que os grandes e mais antigos times de Free Fire tem. Vaga na elite da Liga Brasileira de Free Fire LBFF. Jogadores de ponta e uma mansão em Arujá, na Grande São Paulo. A mansão de mais de 2 mil metros quadrados conta com 5 suítes, sendo uma suíte master, sacada, sala de estar, jantar, sala com lareira e salas de TV espaçosas, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e escritório. Além disso, o espaço possui 11 vagas para carros, academia, salão de jogos, churrasqueira com chopeira, piscina, sauna, um lago com cascata e uma quadra poliesportiva com grama sintética. A Gaming House do Fluxo, organização de Nobru e Serol, está avaliada em 8 milhões de reais. Carrões! Streamer de Free Fire do Corinthians, Lúcio Serol, revelou no final de janeiro do ano passado que adquiriu um Porsche para a mira 4 e posou para fotos com o novo bem. O veículo está avaliado em aproximadamente 620 mil reais e é um dos carros de luxo mais bem conceituados da marca austro-alemã. Celebrando a conquista e compartilhando com os fãs nas redes sociais, Serol aproveitou para brincar com os seguidores, dizendo que o menor agora estava de Porsche. O Panamera é um dos veículos mais potentes da Porsche, uma das marcas de carros de luxo mais caras do mercado. Com 462 cavalos, o modelo é capaz de chegar a 0 a 100 em apenas 4,6 segundos. Sua velocidade máxima é de 340 quilômetros por hora. Esse não é o único carro importado que faz parte da coleção de Serol. O streamer também é dono de uma BMW 320i, avaliada em 245 mil reais. Além disso, ele presenteou sua namorada com um Jeep Renegade vermelho em forma de agradecimento por sempre estar com ele, o apoiando e o incentivando. Patrimônio Sua organização e de seu companheiro Nobru, com quem fundou o Fluxo, tem cerca de 80 funcionários e rende 1 milhão de reais por mês. Em entrevista, ele declarou, com dois meses de streaming, recebi uma proposta para ganhar 2 mil dólares por mês. Achei que era golpe e não aceitei. Continuei crescendo e após assinar meu primeiro contrato com cinco meses de carreira, já era milionário. Segundo o Social Blade, o streamer pode faturar entre 200 mil a mais de 1 milhão de dólares por ano. Mas vale lembrar que estes valores são apenas uma estimativa. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilha pra geral. Vale lembrar também pra você não esquecer de ativar o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui no Acredita Nisso. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Na tela, você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima! E até a próxima!